Olá, eu sou o João Guedes. E eu, a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado Mauro de Nadal, do MDB, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o que está na ordem do dia é a segurança nas escolas. Deputado, obrigada por aceitar o nosso convite. O presidente da Assembleia está aqui conosco e esteve recentemente na Colômbia acompanhando a missão do CONSEG, que é o comitê que está estudando a questão da segurança escolar aqui em Santa Catarina. Na sua opinião, do que o senhor vivenciou nesses dias que esteve na Colômbia, é possível adotar alguma medida, aplicar alguma medida deste país aqui no Estado? Olha, eu acredito que sim. Até destacar também que esta missão, ela foi acompanhada por representantes do Ministério Público de Santa Catarina, Polícia Militar de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Educação, Universidade Federal. E todos com o único propósito, né? De fazer com que eu consiga e consiga apresentar a Santa Catarina e aos catarinenses um projeto que leve segurança nas escolas, mas que também sirva como um modelo para aplicação também na esfera municipal e na iniciativa privada também. A experiência que tivemos em Medellín foi uma experiência muito produtiva, até porque nós vivenciamos uma situação tanto quanto diferenciada daquilo que um grupo visualizou em São Paulo. E acredito que também diferente será a missão que será realizada nos Estados Unidos. Por que é diferente? Porque nós tratamos de conhecer uma realidade em uma situação em que a violência estava estabelecida no seio da comunidade. E a comunidade conseguiu fazer todo um envolvimento para transformar aquele ambiente em um ambiente familiar e seguro. Então, o que a gente percebe como um grande modelo, um grande exemplo, porque de lá nós vamos conseguir extrair algo para trabalharmos o projeto aqui. A referência que eles adotaram para mudar todo este conceito, que é educação e cultura, fazendo com que a sociedade, fazendo com que as famílias se integrassem dentro deste modelo e eles mesmos fossem os portadores de um processo, de um ambiente diferenciado, onde a segurança é o ponto principal de todo o encaminhamento que a própria comunidade dá ao sistema. Nessa análise que vem sendo feita pelo CONSEG, já houve audiências públicas, houve a missão na Colômbia. O que o senhor entende como o principal desafio hoje da segurança nas escolas aqui em Santa Catarina? Olha, o grande desafio hoje é justamente nós conseguirmos dentro deste projeto transmitir ao catarinense a segurança que o catarinense espera que o legislador e o administrador catarinense possam oferecer a eles. Então, todos os mecanismos, todas as ferramentas importantes para a elaboração deste projeto estão sendo adotadas pelo CONSEG. Essas missões, elas são importantíssimas, mas além disso nós temos todo um trabalho dos comitês temáticos, nós temos as audiências públicas que realizamos de número de seis no território de Santa Catarina e além disso, é claro, todo o sistema de expertise que está sendo analisado juntamente com a Assembleia, Governo do Estado, Ministério Público, com este objetivo de oferecermos uma ferramenta que seja aplicável e que dê resultados práticos à vida do cidadão. Então, este é o grande desafio dessa equipe toda do CONSEG, que é uma equipe de estudos que vai elaborar este projeto na parte final de todo este trabalho. Presidente Mauro de Nadal, o senhor percebe, o senhor consegue resumir, é que a Assembleia Legislativa é, neste momento, protagonista nesta situação da segurança escolar em Santa Catarina, no sentido que ouviu a população em regiões diferentes, buscou entidades, são mais de 30 envolvidas como Ministério Público, universidades, e está tentando realmente fazer um projeto a longo prazo, não algo que seja só colocado neste momento? Não tenho dúvida que sim, por isso que o Parlamento abriu toda esta discussão para que a sociedade pudesse participar desse processo de discussão, quer seja através dos seus representativos, dos quais nós podemos citar aí várias entidades que participam dentro deste processo de discussão. Nós abrimos esta oportunidade para que eles viessem sugerir ideias, para que os professores fizessem parte integrante desse processo de discussão, pais, alunos, então todas essas pessoas são importantes. E o protagonismo, é claro, ficou com a Assembleia, porque aqui é a casa do catarinense, aqui é a casa do cidadão catarinense, então a ele nós temos que oferecer essas oportunidades também para ele opinar dentro de um projeto. Então nesta construção, nesta amplitude, eu acredito que o acerto será muito maior. Deputado, esse processo está sendo conduzido pelo CONSEG, que é o Comitê de Operações Integradas da Segurança Escolar, que é liderado pela Assembleia Legislativa, mas tem representantes da sociedade civil organizada, também dos demais poderes do Estado. Esse comitê ouviu a população catarinense nas audiências públicas, as sugestões para melhorar a segurança nas escolas. Depois são feitas essas missões em São Paulo e na Colômbia. A partir de agora, quais são os próximos passos do CONSEG até que se chegar à apresentação de um projeto de lei voltado para a segurança escolar catarinense? Olha, com todas as informações desses últimos procedimentos, que são essas missões, nós agora juntaremos com toda a análise e estudo feito pelos comitês temáticos. Cada grupo que realizou essas missões vai oferecer os estudos colhidos desta investigação, assim por se dizer, que fizemos nesses locais onde a praticidade desses projetos já é o dia a dia, já é aquilo que a sociedade está acostumada. E com base nisso tudo, o próprio CONSEG vai oferecer este texto legal deste projeto para que nós possamos discutir na mesa diretora com o grupo de líderes e aí sim apresentarmos ao Parlamento e ao governo catarinense. Presidente Mauro de Nadal, a gente está encerrando este episódio do Ordem do Dia. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da rádio. Obrigado a vocês e um grande abraço a todos. Lembrando que este programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Siga-nos acompanhando e até a próxima!